Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, nós estamos no período eleitoral e nesse período eleitoral, naturalmente, deputado César Pires, que todos os candidatos têm que se defender porque a população, de modo geral, são juízes e, de certa forma, quando um meio de comunicação, um blog, um jornal, deputado Iba Maus, tenta influenciar em determinada linha que pode, de certa forma, diminuir um candidato, ele pode se sentir prejudicado. Deputado Carlos Alberto Milhomi, por exemplo, o candidato a governo do Estado da oposição tem citado por aí, criticado, inclusive, que o nosso candidato é ficha suja. Ora, isso é sinônimo do desespero, é sinônimo do fracasso. Então, se o senador, que não é suplente, ele é senador, ele é titular, está no cargo, exerce no papel, procura se defender, é mais do que legítimo, que é a sua imagem. Afinal de contas, ele é um político que tem a simpatia de uma ampla placela do povo maranhense, representando um grande grupo político. Então, portanto, deputado Bira, não se trata de ditadura, de querer, de certa forma, bloquear as informações. Nós temos que respeitar. É o direito do senador Lobo Filho se defender. E, evidentemente, que nós estamos aqui. Quero dizer, a vossa excelência, que a oposição está se preocupando, deputada Cleide, com o senador Lobo Filho, porque o senador Lobo Filho vem crescendo cada dia, cada hora, perante a opinião pública. recentemente, recebido, na cidade de Tutu, na cidade de Presidente Dutra, na cidade de Pedreira, uma verdadeira aclamação da população e as lideranças políticas que estão ali, observando que é um novo momento. Lobo Filho, que, de certa forma, tem hoje, já trabalho prestado no nosso estado do Maranhão. Hoje, por exemplo, na grande solenidade que aconteceu hoje no nosso estado, com a presença do ministro da integração regional, a presença do presidente da Codevasp, do superintendente, a presença da nossa governadora, Rosiana Sarney, aonde o ministro foi muito bem quando disse, O senador Lobo Filho é um dos políticos mais importantes do país, aliado da presidenta Dilma Rousseff, que está ajudando a trazer os investimentos para o estado do Maranhão. São praticamente os convênios que foram assinados hoje no Palácio dos Leões, deputado Zé Carlos, do governo federal da presidenta Dilma Rousseff, São praticamente com 105 prefeituras, mais de 100 milhões de reais, com o objetivo de beneficiar 25 famílias, no sistema simplificado de abastecimento d'água, beneficiaram em torno de uma população de 120 mil habitantes. São praticamente 600 milhões que a Codevasp, que foi implantada aqui no nosso estado, por determinação da presidenta Dilma Rousseff, que vai se reeleger, a presidenta Dilma Rousseff, deputada Gardênia Castelo, vai se reeleger, porque vem trabalhando em todo o Brasil, a parceria que ela vem fazendo com o estado do Maranhão, é fundamental para melhorar todos os indicadores. O nosso estado, deputado Raimundo Coutinho, que hoje, no ranking da segurança do nosso país, é o sexto. O estado do Maranhão, no ranking, é o sexto na questão da segurança. Em comparação com os outros estados da federação. Então, isso mostra, deputado Carlos Alberto Milhão, que existem muitos discursos fantasiosos que tentam, de certa forma, confundir a opinião pública, levando os indicadores negativos do nosso estado lá para baixo. E é por isso, deputado Ribamar Alves, Vossa Excelência, que foi deputado federal, um brilhante deputado federal, Vossa Excelência, que está administrando uma cidade importante do nosso estado, está sentindo a dificuldade de governar uma cidade. Imagine uma governadora que tem a capacidade de governar um estado da dimensão territorialmente, que é o estado do Maranhão, composto por 217 cidades. E Rosiana Sarney vem fazendo a parceria, vem fazendo aquilo que é o melhor. Então, portanto, nós temos que ter consciência daquilo que é real e daquilo que é fantasia. Portanto, dizer que o Maranhão está de parabéns em receber hoje aqui o ministro da Integração Regional, o presidente da Codevasp, fazendo convênios. E na oportunidade ele foi muito bem claro, dizendo da importância da força política do senador Edson Lebo Filho em viabilizar estes recursos para o nosso estado do Maranhão. Muito obrigado, presidente.